Olá, bem-vindo a mais uma identidade especial de fim de ano. Muito bom ter você aqui junto com os meus convidados da semana pra gente compartilhar amor, superação e esperança com você. Hoje é quarta-feira, né? E eu desejo que você termine muito bem o seu dia a ouvir uma bonita história de restauração de alguém que deu a volta por cima em meio a um problema grave de saúde, mas conseguiu restaurar, inclusive, a fé, a aceitação própria e a autoestima, como é o exemplo da minha convidada de hoje. Então fica aqui comigo, porque a gente vai aprender sobre resiliência, algo tão necessário, né? Pra nossa caminhada aqui nessa terra. Antes da conversa de hoje, eu quero te oferecer o meu presente especial da semana, um material feito com muito carinho pra te ajudar a ter uma saúde mental equilibrada, prevenir problemas emocionais, algo que tanto tem acontecido, né, nos últimos anos, principalmente após essa pandemia da Covid-19. Essa é a revista Sentimentos, a ciência do existir. Aqui a doutora Rosana Alves, neurocientista, com vasta experiência no estudo do cérebro, elaborou esse material pra esclarecer suas dúvidas sobre transtorno de pânico, ansiedade, traumas e muito mais. A gente sabe que confiar em Deus é o mais importante na busca pela cura, mas a ajuda médica também faz grande diferença nesses momentos de problemas emocionais. Se você gostou, peça a sua agora mesmo, tá? Você pode ligar no horário comercial ou pode mandar um WhatsApp agora. Ligando, ó, atenção, 12-0-OPERADORA-12-21-27-3-1-2-1 0-OPERADORA-12-21-27-3-1-2-1 Você pode também, então, mandar o WhatsApp agora mesmo, uma mensagem pra gente. 12-982-44-0077 É de graça, vai ajudar muito você e a sua família. Presente especial dos Anjos da Esperança que apoiam aqui a Rede Novo Tempo, tá bom? Agora eu vou pra um intervalo rápido. Na volta, recebo aqui a Juliana pra contar detalhes da vida dela após descobrir a diabetes e ver a vida mudar completamente. Então não saia daí. Identidade especial de ano novo, volta já. De volta, a minha convidada de hoje é a Juliana. Ela passou por um dos piores momentos da vida quando descobriu que tinha adquirido a diabetes. O primeiro sinal foi aos 12 anos. Depois disso, a vida dela tomou um rumo diferente, doloroso e meio a constantes idas ao hospital para a hemodiálise. A Juliana não aceitava a doença, né? Mas após muito sofrimento, ela decidiu encarar essa realidade de frente e lutar pela vida. Hoje, ela está vivendo uma nova fase. Ela vem contar sobre essa superação aqui no Identidade. Tudo bem, Juliana? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui hoje para falar um pouco da minha superação, da minha rotina, da minha vida e mostrar para as pessoas que é possível viver com a doença crônica. É possível viver com a doença crônica e se é possível viver com uma doença crônica, eu acho que é possível viver com qualquer dificuldade, né? A gente está começando aí, daqui a pouco, um novo ano e, embora vai ser um outro dia como outro qualquer, né? Mas é um marco para a gente repensar a vida, para a gente tentar entender o que está amarrando a gente de conseguir realizar os nossos sonhos. E eu acho que a guerreira que você se tornou lutando com a tua doença e ajudando outras pessoas a também conseguirem enfrentá-la é uma coisa que serve como um grande exemplo para a gente conseguir superar as nossas dificuldades. É isso que me faz ainda lutar e ainda mover essa causa com os pacientes renais e com os diabéticos e com outras comodidades também. Eu estava dizendo aqui, né, quando te introduzi que foi difícil de você conseguir aceitar a doença, mas também você tinha 12 para 13 anos, né? E aí você recebe um diagnóstico como esse. Ah, eu tenho diabetes. A princípio era a diabetes, né? A insuficiência renal veio depois. A produção estava me dizendo aqui um dado da Organização Mundial da Saúde. Lá na década de 90, que foi quando você teve o seu diagnóstico, uma em cada 15 mil crianças tinham diabetes. e infelizmente, eu acho que até o estilo de vida que a gente leva, esse número infelizmente ainda vai se potencializar ainda mais. Mas como é que foi? Quando o médico falou para uma menina de 12 anos, olha, você tem diabetes, o que passou pela sua cabeça? Na verdade, eu entrei em coma, né? A primeira vez, então, eu não sabia o diagnóstico. Um sintoma super tranquilo, né? Entrou em coma. Super tranquilo. Eu entrei em coma na escola, a professora achou que eu estava dormindo, né? E eu estava desmaiada na cadeira da escola. E acordei depois de 15 dias com a notícia você vai ter que tomar insulina e você está diabética. Com 12 anos... Você já sabia o que era diabetes? Já. Meu avô tinha diabetes. Só que a diabetes do meu avô era um diabetes super descompensado. Ele não cuidava mesmo. Então, o que eu sabia do diabetes era aquilo. E foi assim, foi um choque mesmo, né? Então, a aceitação foi muito difícil. Muito complicado. Uma criança, né? De 12 anos, ter que mudar a sua alimentação, naquela época. E eu acho que até hoje, né? É muito difícil, né? Para você ter que mudar radicalmente, eu não aceitava, eu não fazia as coisas certas. Eu fazia na frente da minha mãe as coisas que ela obrigava eu fazer, porque era uma obrigação, né? E por trás eu fazia tudo ao contrário. Eu tomava lata de leite moço, eu comia doces escondidos. E aí foram vindos os comas. Eu tive cinco comas e tudo por rebeldia minha. Tudo pela não aceitação do diabetes. Mas e cada coma desse, como é que ficava a sua família? Eles não percebiam? Você fazia tão escondido que eles realmente não conseguiam ver que você estava driblando ali as regras? Porque a doença estava avançando, né? Sim, estava avançando, mas quem tem controle, né? Ninguém... Eles tinham controle de mim dentro de casa, né? Mas no colégio, era até na cantina da escola, as tias da cantina foram avisadas para que elas não pudessem me dar doce, mas eu pedia para a amiga comprar para mim. Claro. Então, eu sempre dava aquela driblada, né? Então, eu acabava sempre dando um jeitinho de comer escondido o bendito do doce. E eu estou imaginando aqui, né? Porque eu ia te perguntar assim, poxa, mas cinco comas, aí tantas idas para o hospital, isso não fazia você cair em si? Mas a gente está falando de uma criança, né? E aí, eu acho que é um momento onde a gente não consegue ter uma compreensão tão grande da vida, né? Então, talvez, cada vez que você fosse para o hospital e todo o sofrimento, te trouxesse mais revolta que te alimentava essa coisa de eu vou comer o que eu quiser e eu não estou nem aí, do que uma conscientização, né? Sim. Eu falo que, graças a Deus, todos esses cinco comas, eu não tive nenhuma complicação deles. Então, foi um livramento mesmo e foi um chacoalhão ao mesmo tempo, né? Depois disso, eu comecei... Eu já... Depois dos meus 18 anos, eu comecei a aprender mais a me cuidar, a me amar. Veio uma maturidade também, né? Veio uma maturidade e a aceitar a minha doença, o meu diagnóstico, porque já começou a aparecer as complicações. Eu já comecei a ter retinopatia diabética. Então, começou a aparecer... Foi nessa época que você fez o transplante? Eu fiz o transplante em 2009. Foi aí que eu comecei realmente a me cuidar de verdade. Você fez um transplante de pâncreas e aí você ficou um período sem os sintomas da diabetes. Sim, eu fiquei um ano e meio com o transplante, super bem. Depois de um ano e meio, eu peguei um vírus, que é do próprio órgão que eu recebi. E eu... Quando eu peguei esse vírus, ele já estava num estágio que já não tinha como cuidar dele, né? Com a medicação. Então, eu acabei perdendo ele e voltando a ser diabética. Porém, eu ganhei uma hipertensão aí que eu não tinha e os meus rins começaram a dar sinal de que eles estavam falhando. Mas não ao ponto de diálise e nada. Começou a dar sinal só. Então, foi alguns anos de acompanhamento e até então eu não acreditava. Eu comecei a cuidar do diabetes. Pois é, eu estou me colocando no teu lugar naquele período porque parece que bem no momento em que você decide começar a se cuidar, aí a doença se aprofunda, né? Parece que a situação degringola. Cadê a motivação em se cuidar, né? Porque aí parece que estou me cuidando, mas eu só estou piorando. Então, será que compensa mesmo eu me cuidar? Isso passou pela sua cabeça? Não, na verdade, não passou pela minha cabeça. O diabetes, eu consegui aprender a me cuidar com ele. Hoje eu falo que ele é o menor dos meus problemas. Eu encaro ele de uma forma leve que faz com que eu consiga viver com ele como se eu não tivesse ele hoje. É claro que tem dias que eu tenho o diabetes com hiperglicemia, que é a glicemia mais elevada, com hipoglicemia, que é a glicemia baixa e aquela montanha-russa. Tem parte no mês que eu estou com diabetes parecendo uma montanha-russa. Sei. Mas é questão hormonal, é a questão da parte da mulher, né? Então, tudo isso mexe com o emocional. Então, a gente vive realmente numa montanha-russa. E tem que saber lidar com essa montanha-russa. Se não, se a gente não aceitar e não aprender a lidar com isso, a gente acaba ficando maluca. Pois é, sobre ficar maluca. Quando você está falando sobre aprender a lidar, porque é uma coisa física que interfere no emocional, né? Então, acho que quando você está falando lidar, até extrapola o físico. Você está falando mesmo de conseguir lidar com as emoções, de ter que viver com uma doença que não tem cura e tem esses altos e baixos, né? Sim. Hoje eu estou na fila de transplante, mas a minha prioridade não é transplantar mais o pâncreas. Eu quero continuar sendo diabética até o ponto que não me atinge, que não me faça mal, né? A minha prioridade hoje é transplantar o rim, porque é o que mais me incomoda e o que é mais agressivo hoje na minha vida. Hoje, para falar do diabetes, eu aprendi a me cuidar. Hoje eu faço contagem de carboidrato. Então, tudo que eu como, tudo que eu tenho vontade de comer, se eu quiser tomar uma lata de leite condensado, eu vou olhar na tabela nutricional, ver quanto tem de carboidrato e vou tomar aquela lata de leite condensado. Mas é óbvio que não tem necessidade disso, né? Mais hoje. Mas se eu quiser comer um pedaço de bolo, um pedaço de algum doce, eu não passo a vontade. Eu como e faço a contagem de carboidrato. E aí evita nas outras refeições. E aí eu evito, sim. Hoje eu faço uso da bomba de insulina, que é um tratamento muito bom, que veio para a minha vida só para agregar. A bombinha faz a contagem de carboidrato sozinha, só que ela precisa do meu comando. Então, eu conto o carboidrato e jogo para ela quanto tem de carboidrato para eu comer e ela injeta sozinha. Então, acabou aquelas picadinhas toda hora, acabou as picadinhas no dedo também toda hora. Então... Muito mais qualidade, né? Muito mais qualidade. Na verdade, eu acho que lá na década de 90, como você falou, faltava muita informação. Nós não tínhamos informações, né? Assim, como hoje ainda muitas pessoas não têm informações, né? E hoje eu falo que a minha missão é estar aqui, é para passar as informações que eu não tive lá atrás. E como elas fizeram falta, você está aí nesse trabalho. E como elas fizeram tanta falta para mim, eu estou aqui hoje de coração aberto para passar de graça, sem pedir nada em troca. Excelente. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo agora. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre esses problemas renais, né? E toda a diálise, todo o processo de tratamento. qual é a esperança para que isso tenha um fim. E como você realmente lida, qual é o teu estilo de vida e como você motiva as pessoas, né, Juliana, conseguirem sobreviver, mesmo em meio a essas dificuldades. Então, você continua aqui com a gente. O intervalo é super rápido. E a gente volta já. Eu não imaginaria que aos 30 anos de idade eu estaria dentro de uma sala com pacientes idosos fazendo hemodiálise três vezes na semana. De volta aqui, o Identidade. A gente está conversando com a Juliana. Juliana descobriu aos 12 anos que tinha diabetes. E aí, muitas dificuldades para conseguir cuidar da doença. Passou por cinco comas. Graças a Deus, nenhum com uma consequência tão séria, comprometedora, né, Juliana? Mas aí, as complicações vieram. Você, inclusive, fez um transplante de pâncreas por situações aí. Acabou que a diabetes voltou. E aí, isso também começa a afetar agora os rins, como a gente estava conversando antes. E você começou, então, um processo de tratamento com a hemodiálise. Como é que foi entrar nesse processo da hemodiálise? Olha, foi bem difícil. Bem frustrante para falar a palavra certa. Eu não imaginaria que, aos 30 anos de idade, eu estaria dentro de uma sala com pacientes idosos, fazendo hemodiálise, três vezes na semana, mudar a minha vida drasticamente. foi, eu achava que eu não ia ter força para passar por essa fase. Eu achei que fosse uma fase rápida, que eu transplantaria logo. E essa fase, eu estou com ela já fazem cinco anos. Cinco anos. Você não tem ideia de quando esse transplante vai acontecer? Não, não tenho ideia. Eu estou na fila de transplante desde quando eu entrei para a hemodiálise. E eu estou à espera do meu rim, né? Eu acho que... Hoje eu coloquei na minha cabeça que Deus, Ele sabe a hora certa. Então, Ele vai vir na hora certa. Eu não me pergunto mais por que comigo, que horas que Ele vai chegar. Então, a minha missão é essa. A minha missão é passar informação, alertar as pessoas das complicações que existem, sim. Que é possível um paciente com 30 anos de idade estar na hemodiálise. E... E a importância, né? Do autocuidado. De tudo isso. E esse mascote que você segura aí, ele entra onde nessa história? Esse mascote, ele não tem nome ainda. Ele só vai ter nome depois que eu transplantar. É o meu rinzinho. Ele me acompanha em todos os lugares que eu vou. Levo ele para as pessoas de presente, as pessoas, pacientes, cenais que estão com a... com a autoestima baixa, que estão iniciando a hemodiálise para ver se dá um up na pessoa, se que... que levante ela, que eu consiga mostrar para ela que é possível ela viver na hemodiálise, ser feliz, ter uma vida legal, ativa, não uma vida monótoma, sabe? Sem... sem vontade de viver, porque a minha vida, eu não faço dela isso. Eu tento fazer dela a melhor possível. Eu tento sempre acordar com um sorriso e dormir com um sorriso. E... e é isso, eu acho que... eu tenho os meus dias de tristeza, porque não é fácil, né? A minha rotina, ela não é... não é fácil. Mas consigo encarar e tenho certeza que eu vou vencer e vou voltar aqui para contar essa vitória para vocês. Excelente, com certeza, não temos dúvida. você mostra muito dessa tua rotina, desse alto astral, mesmo em meio a tanta dificuldade no teu Instagram. Eu vou até deixar aqui, ó, Juzinha Barbie Diabética. Barbie Bética. Barbie Bética. Está aqui o texto para ser mais fácil, inclusive, de vocês acharem aí. Juzinha Barbie Bética. Isso. Por que esse nome e o que a gente encontra nessa conta do Instagram? Nessa conta do Instagram, você encontra informações sobre o diabetes, suas complicações, em geral, retinopatia, neuropatia, insuficiência renal, você encontra bastante. hoje eu faço parte de um grupo de embaixadoras que são as divabéticas. Eu sou uma das embaixadoras que é um movimento de mulheres divabéticas, todas diabéticas. É um programa incrível que vale muito a pena. E vocês encontram informações de tudo. encontram a minha rotina. Encontram quem é a Juliana para um bate-papo, para uma angústia, para conversar. E eu estou sempre ali. Não é um robô, é a Juliana de verdade. Gente como a gente. Respondendo. Sim. A gente começou o programa aqui falando sobre como a tua mudança pode motivar a gente a encarar os desafios que a gente tem, sejam eles em qualquer área, não só da saúde. O que você diria para a gente aí nas portas de um novo ano e a gente de repente carregando tanta angústia, tanta tristeza ao longo de uma vida, o que a gente pode fazer para ter uma virada de fato em 2022, ter uma nova postura diante da vida e fazer como você tenta fazer todos os dias, acordar com um sorriso e deitar com um sorriso. Eu acho que em 2022 a gente precisa entrar o ano com muita resiliência, que eu acho que é o que a gente mais precisa no mundo que a gente está vivendo. Resiliência diante dos desafios. Exato. Muito obrigado, Juliana. Eu espero que Deus te abençoe muito. Eu espero que você consiga logo o seu transplante e possa continuar ajudando tantas pessoas que passam por um problema parecido com o seu. Muito obrigado por ter vindo e um feliz ano novo para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e um feliz ano novo para nós e para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado. Deixa eu lembrar a você, hoje é quarta-feira, né? E a gente está finalizando aí 2021 e aqui no Identidade a gente depois de sexta-feira a partir da próxima segunda você acompanha programas que vão mostrar grandes momentos aqui entrevistas muito legais que aconteceram no Identidade nesse ano. A gente entra no ano novo relembrando momentos muito marcantes aqui de 2021. Então não vai perder. A partir de segunda-feira às 11h30 da noite melhores entrevistas aí do ano para você. Tá bom? Finalizamos o programa de hoje e nos encontramos amanhã com mais uma entrevista mais uma linda história de superação o Encontro Incrível com Deus nos despedindo aqui de 2021. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.